Rola a bola no segundo tempo, com a vitória parcial do Comets, um golzinho apenas à frente no placar. Bola rápida do Linnick. Boiação! Faz milagre o goleiro. Roguimar. Robiou o Meliseta. Um goleirão entregou a rapadora. Gol! Lezeta azul, um goleiro, uma saída para o jogo. Lezeta, Guilherme. Que medida de bola. Chega a zaga e toma. O escanteio vai ser cobrado. Sai o escanteio. Passe, vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Cairo, ia bem nessa aí. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Ele intercepta. Panora vem na casa. Dá até para rolar a bola. No jogo de perto e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. O Comets se manda para o campo inimigo. Desce para o ataque. Sidney Guvu. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Tem espaço de sobra pelo lado. Nas mãos do goleiro. Rubem Dias recebe. Bernardo Silva. Recebe no ataque. Olha só. Ebape, olha o gol. Defende. Não deixa passar. Atenção. Escanteio na área. Saiu decidido. O escanteio fica com a bola no chão. O zagueiro está vendido. O zagueiro está vendido. Bola para fora. Arreveço. Para arriscar. Para fazer. A bola não entra. Desta vez melhor para o goleiro. Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Está dando trabalho para a defesa. Bate. Manda para a área. Segura a bola. Com o segurando. Se esse escanteio fechado demais. Didier Drogba. Bom pastor. Hakimi com a bola. Segue com a bola no ataque. Escanteio a ser cobrado. Tenta sair. Tem marcação. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Olha o gol. De muito perto. O atacante fuzila. O goleiro pega. O tempo de reação era mínimo. Mas eles... Gol. Atenção. Tadinha. Não dá para ficar se culpando. Senão, você não se recupera mais no jogo. Oga. Didier Drogba recebe. Bom pastor. Toma a bola no campo de defesa. Está livre. Pode descer pela lateral. Pode partir. Tem espaço. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Barzaga bloqueia. Barzaga bloqueia. Barzaga bloqueia. Segue o lance. Bernardo Silva. A torcida pede. Vai daí. Ronald Koeman. Chega e arrepia. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Gol. Que para efeito final. Muda pouco. A goleada está pronta. Virgil van Dijk. Bobeado do Gómez. Perde a bola. Rafa. Cruzamento na área. Para o empapê. Cochilou. O cachimbo caiu. Segunda etapa. Reta final. Uma partida quase retocável. Que vitória em casa. Caioba. Acho que o time foi superior hoje. Conseguiu fazer os gols. E soube e simpou durante o jogo todo. A vantagem de dois gols é justa. Pelo que os dois times apresentaram aqui. O árbitro confirma. Dois minutinhos mais. Desce com opção para o Vassi. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Empapê. Milagre pega o goleiro. No mano a mano.